Bom dia pescadores e pescadoras, iniciamos mais um dia de pesca, convido você a vir Vem comigo nessa aventura, desembarcamos aqui na comunidade, no Monte Oreb, comunidade aqui do rio Amazonas, vamos fazer uma pesca de tucunaré popoca, para ver se a gente consegue também pescar quem sabe uma pirapitinga, uma sulamba e quem sabe o tão esperado pirarucu. Então você que está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e vamos pescar e seja bem-vindo ao Pesca Amazonas! Estamos aqui no Monte Oreb, comunidade aqui do Amazonas. Sembrar de Deus! Sembrar de Deus! Sembrar de Deus! Iniciamos o dia com essa belezura aqui, olha! Olha que coisa linda! Dá um zoom! Esse aqui é o famoso tucunaré popoca do rio Amazonas! Olha a coloração desse peixe! Vamos dar a vida para ele, que ainda tem muito para crescer né? Olha lá! Olha o molinete cantando! Peguei pelas costas dele eu acho! Ele está vindo muito pesado! Não é um tucunaré grande, mas como pegou pelas costas dele... Olha! Olha só que flor linda! Olha a cor desse tucunarela! Deixa ele descansar! Olha isso! Olha por onde pegou! Acho que ele estava passando... E aqui é um tucunaré pequeno, mas como pegou pelo meio... Ele esbojou muita força! Ele começou que era um tucunaré grande! Pelo fato de ter esbojado com muita força! Se quer pequenininho vamos dar a vida para ele aqui! Olha lá! Olha o tamanho desse peixe! Tem uma pitinha! Olha só! Você acha que vai ver um tucunaré bacana e olha o que vem! Olha o tamanho! Olha a esca! Olha a pitinha! Olha a pitinha! Bonita! Viu? Olha aí! Artificial! Para quem falou que não pegava... Está aí a prova! Pitinha! Vamos soltar a bichinha! Agora vamos passar para outro rio aqui... No qual a gente vai numa canoa muito pequena... Até para se mover dentro da canoa é um pouco complicado! Vamos em busca da sulamba! Eu conheço como aruanã... Mas aqui eles conhecem como sulamba! Vamos tentar capturar um aqui para mostrar para vocês! Rapaz! Eu vou lhe contar uma coisa! Eu acho que não deve nem ter cobra aqui! Assucurir menino! Olha o que a gente achou aqui ó! Macaco prego! Está sozinho! Está sozinho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O barco não ajuda muito! Olha que belezura! É a famosa sumamba! Olha aí! Vamos lá e soltar! Esse é o Amazonas mano! É um lago que você fica com medo de arremessar! Com uns peixes tão grandes que tem aqui... Você fica com medo de arremessar! E com medo de pegar um pirarucu de 200 quilos! Porque aqui tem um pirarucu de 200 quilos! Eu estou com medo cara! Estamos aqui no meio da selva! A famosa floresta amazônica! O almoço está aqui! Vamos fazer ele agora ali na beira do lago! E de tarde tem mais pescaria! Isso aqui é pescando na Amazônia! Tem força! Vem onde? Esse tem força! Ele veio! Mordeu! Escapou! Eu joguei de novo e ele veio de novo! Esse peixe aqui! Olha que coloração desse peixe! Olha que coloração desse peixe! Olha! Peixe bonito! Vamos lá no mar! Olha! Vou ver! Olha! Olha o peixe! Olha! Olha! Dá a vida para ele! É o manto Que vai pegar tanto peixe aqui Ae, que briga gostosa Isso aqui é pescando na Amazonas, viu? Olha o tamanho dessa pirapitinga Forte demais Eita, o banho Olha o banho Difficial não, velho Aqui não dá pra tirar Vou botar pro meu guia tirar, me dá o celular Dá pro meu guia tirar Porque a bichinha tem um dente Que não é brincadeira não O tucunaré veio O tucunaré veio pra morder Voltou e ela foi e pegou E os dentes dessa bichinha aí Bicha morde mesmo Olha lá Rapaz, não é brincadeira não É vento de gente Olha aí Rapaz Mostra aí pra galera aí, Ricardo Segura Hoje o homem tá largo Rapaz Não ia conseguir largar nem com a pau Olha Já dedo Já só peguei uns 15 tucunaré hoje Tô de mão cansada Piscador profissional Vou soltar ele pra vocês verem Espera aí que vocês vão ver Opa Olha lá Estão batendo lá os bichos Cadê meu óculos? Vamos fazer a captura desse tucunaré É Vou mais de pé Dá um zoom nesse bicho aqui Olha que tucunaré bonito Olha a coloração desse tucunaré Ó Piranha Aqui no mínimo é piranha Já comeu o rabo dele Não é os pirarucu Porque aqui tem muito pirarucu Ó Filma daqui, Ricardo Vamos soltar ele Vamos dar a vida pra ele Me dá um banho, safado Você quer pesca Amazônia Final de pesca Pensa que acabou ali no rio Não acabou não Ainda tem 7km De caminhada Aqui pelo meio A mata fechada Olha, o cardinho tá ali Levando a caixa O pessoal aqui Os ribeirinhos Eles tem como costume A não soltura do peixe Eles não soltam o peixe Inventem de soltar dois ali Quase que eu tomei duas flechadas Porra é Não gosta Então assim Eles levam o peixe Come mesmo E passa por isso aí Levando nas costas É isso É o manto Vai pegar tanto peixe aqui É isso aí galera Finalizamos mais um vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like De se inscrever no canal Compartilhar com um amigo E vamos pescar Porque pescar é vida E isso aqui é pescando no Amazonas Vem com nós